O aeroporto Carlos Pratis será desativado a partir de 1º de abril desse ano. E parece que não é o dia da mentira. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu recebi muitas mensagens, e-mails, inbox, pedindo para ajudar a manter o aeroporto Carlos Pratis lá em Belo Horizonte. Fazer assinatura de abaixo-assinado, fazer campanha. Então, vou pedir para você deixar a sua opinião aí nos comentários para ajudar, tá? Porque eu estou muito longe de BH para entender esse processo todo. E antes de começar, se você puder deixar o like aí no vídeo, ou apoiar o canal para o conteúdo continuar independente, a equipe agradece, tá? É só clicar no botão Seja Membro. Bem, você sabe que eu sou um apaixonado pela aviação e eu sempre disse em diversos vídeos e palestras que a rua mais importante de uma cidade é a pista de um aeroporto. Na verdade, essa é uma frase americana que o Alexandre Alves, que é mineiro, trouxe... É mineiro não, mas ele é naturalizado mineiro. Trouxe para um dos textos que ele escreveu no blog Aviões e Músicas há muito tempo atrás. Sim, um aeroporto desenvolve uma cidade. Pode pegar aí uma foto lá de 1944, quando Carlos Pratis foi inaugurado. Que você vai ver uma fazenda sem nada em volta. Mas, como eu disse, uma pista desenvolve uma cidade, cria empregos, gera um ecossistema em volta que atrai mais pessoas e mais moradias em um círculo crescente de desenvolvimento. No entanto, regras mais claras e uma legislação levada a sério não deveria permitir que, por causa de especulação imobiliária, imóveis fossem construídos tão perto de um aeródromo, como é o caso do Carlos Pratis. As moradias estão praticamente coladas na cerca de segurança do aeroporto. Então, eu acredito que o poder público já começou a falhar aí. E depois que essas cercanias da área protegida estão tomadas, aí começam as reclamações e pressões dos moradores sobre o barulho, sobre o risco das aeronaves, que, vamos combinar, já estavam lá bem antes dos próprios moradores. E quando eu ouvi falar da data de desativação para 1º de abril deste ano, a divulgação que aconteceu logo após o último acidente do dia 11 de março, A primeira coisa que eu pensei foi, opa, não pode ser assim não. E as escolas, e os alunos, e os hangares, e os trabalhadores diretos e indiretos, tem que ter um prazo para estudar uma mudança desse tipo. E aí eu pesquisei mais um pouco e acontece que esse prazo de desativação já estava se estendendo por anos. Inclusive, o aeroporto deveria ter sido desativado em 1º de maio de 2022. E de acordo com os dados do governo federal, o Carlos Prates vem acumulando prejuízos constantes e não há interesse em manter o local. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, o aeroporto hoje atende a voos não regulares das empresas de táxi aéreo e aviação executiva, dispondo ainda de serviços de manutenção e angaragem, além de escolas de aviação e asas fixas e rotativas. A sua infraestrutura, contudo, é deficitária e localizada em região já atendida por outros dois aeroportos, de Confins e Pampulha, razão pela qual nenhuma entidade pública ou privada se interessou por administrá-lo quando consultada pela equipe da Secretaria de Aviação Civil. Bom, eu recebi um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, informando que Belo Horizonte é a quarta cidade em número de movimentos de aeronaves no Brasil, considerando a aviação comercial, geral e executiva, tá? E o aeroporto Carlos Prates é o segundo aeroporto mais movimentado de Minas Gerais, além de ser o segundo maior polo formador de pilotos do Brasil. Também opera no aeroporto Carlos Prates a maior e mais moderna empresa de manutenção de helicópteros de Minas Gerais, a segunda maior do Brasil, que realiza a manutenção das aeronaves do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e Civil, além das aeronaves públicas de transportes de órgãos e vacinas. São formados lá, em média, 500 alunos por ano nas escolas sediadas no aeroporto. É também lá todo o treinamento das forças policiais e do Corpo de Bombeiros, realizando desde o treinamento inicial até as mais avançadas técnicas de voo em situações adversas, como foi o caso daquelas operações realizadas nos resgates da tragédia de Brumadinho, você lembra? Então, segundo os dados do DCEA, o aeroporto Carlos Prates é o segundo aeroporto mais movimentado de Minas, perdendo só para Confins, e tem duas vezes mais movimentos do que a Pampulha, por exemplo. Com o fechamento do Carlos Prates, uma das alternativas seria transferir as operações para a Pampulha, mas o pessoal do Carlos Prates já fez um teste e divulgou no Twitter, com um vídeo, o que ocorreu uma saturação da Pampulha em pouquíssimo tempo, quando eles tentaram pousar lá com diversos aviões. Meu nome é Agatha, eu sou instrutora na Velera Aviação, uma das empresas impactadas pelo fechamento do aeroporto do Carlos Prates, e hoje a gente vai fazer uma operação, a gente vai decolar do Prates, vai pousar na Pampulha, procedimento completamente normal dentro das normas de regulamento de tráfego e segurança de voo, para saturar o aeroporto da Pampulha e mostrar o quanto é inviável fazer essa transferência de todas as aeronaves do Carlos Prates para a Pampulha. Vamos ter umas três aeronaves de torno de espera em Flores, e uma de torno de espera no CEASA, devido ao problema de parqueamento na Pampulha. Portanto, não é uma opção a mudança para lá. A prefeitura tem falado em Pará de Minas ou o conselheiro Lafayette, e essas cidades estão a mais de 100 quilômetros de distância do Prates, o que também viabiliza para muita gente. Diante dessa impossibilidade de transferência das operações atualmente, que são realizadas lá no Carlos Prates, para esses aeroportos aí da região metropolitana, aí criou-se esse imbróglio técnico e operacional, onde tanto a prefeitura de Belo Horizonte quanto o governo de Minas Gerais até se posicionaram contra o fechamento do Carlos Prates. Só que o governo federal já deu, já desde o ano passado, como finalizada essa decisão, vai fechar. Esses são os fatos que tem, tá? Então, o governo federal disse que dá prejuízo e que ninguém se interessa. E aí a gente tem aí a pressão dos moradores para a saída desse aeroporto, pressão das escolas e dos usuários para a manutenção deste aeroporto. Eu acredito que um aeroporto que tem o segundo maior movimento do estado de Minas Gerais e ainda assim acumula prejuízos constantes, deve ter algum problema de administração. O que vocês acham? Seria talvez a hora de, ao invés de fechar, considerar um leilão de concessão? De acordo com a FIEMG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, que enviou esses documentos aí que eu estou mostrando uns pedacinhos, a solicitação partiu tanto da prefeitura quanto do governo de Minas. Mas, como eu falei antes, o governo federal disse que ninguém se interessou em adquirir a administração do aeroporto. E a Federação das Indústrias até enviou um projeto muito interessante do uso dessa área do aeroporto, como centro logístico com hospital de emergência e também de transplantes com acesso interno ao próprio aeroporto. Então, existem ideias boas e planos de manutenção do local. Resta aí o interesse da sociedade e do poder público, do poder político, em enxergar o que é melhor para a população e para a cidade. E por tudo que eu li, a minha opinião sempre vai ser a de manter e viabilizar o aeroporto, como polo de treinamento com a concessão para o setor privado, nos moldes do que foi feito lá na Pampulha. Porque quando você começa a gerar lucro e investir nas cercanias dos bairros ali, com melhoria de transporte e logística, além do aproveitamento da mão de obra local, então essa relutância dessa própria pessoal que mora ali, naturalmente vai cair. Porque a aviação profissionaliza. Na aviação você pratica todos os campos da ciência. Depois que você trabalha na aviação, qualquer outro campo da indústria pode absorver a sua expertise que foi acumulada em um aeroporto. Então eu vou pedir aí para você deixar a sua opinião nos comentários. Como eu já disse, eu estou longe de Belo Horizonte para entender esse processo todo. E eu vou ler os comentários, tá bom? Um grande abraço e até o próximo voo!